Obrigado. 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 Estou agora 5 da manhã aqui em horário de Brasília. Está começando a transmissão dos canais da WSL Brasil. Estou aqui com os meus parceiros Zedinho Leite e Paulinho Issa em mais uma madrugada. A gente está em uma espécie de after aqui. A gente está em uma espécie de after aqui. Ou então a galera super ligada aí na WSL igual a gente que botou o relógio para despertar. Ou aquele insônio que de repente acordou e deu de cara com a gente. Acordou na hora boa, amigo. Pois é. Está começando mais um dia aí da terceira etapa de Portugal. Peniche da temporada 2024 da WSL Campeonato Mundial de Surf. E hoje vamos começar. Estamos on mesmo, né galera? E vamos começar com a mulherada, é isso? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá onde você estiver no mundo nos acompanhando. Que hoje as mulheres irão ao mar para aquele no losers, né Paulinho? Exatamente. Nós vamos começar o dia de hoje com o opening round feminino. Na sequência os homens vão para a água também com a elimination round. Os homens que não passaram da primeira fase. Depois na sequência teremos o round das 16 melhores. E podemos ter ainda as quartas de final ainda hoje das mulheres. E olha só. O que esperar do tempo e das ondas e deste mar de hoje em Portugal? Estamos numa praia diferente. Vamos deixar bem claro que hoje a gente não está na praia do Medão, né Edinho? Exatamente. Pela manhã ondas de 5 a 8 pés. Na praia de Mole Leste. É, o Mole Leste na verdade é a mesma praia, o canto direito da praia do Medão Grande. Você estava falando que aí é igual o postinho lá de Santos, né? É, lembra um pouco o quebra-mar ali de Santos. E olha só, para segunda-feira, terça-feira, a verdade é que o suel baixa bastante. Mas em um vento também baixando, muito provavelmente voltaremos para supertubos, né? Essa é a ideia. Começar com esse opening round das mulheres para já tirar da frente. E aí conforme o andamento, hoje o vento promete ir baixando de velocidade. Porque esse canto, ele é mais protegido do vento que está batendo ainda muito forte lá em supertubos, que é o meio da praia. E aí nesse canto ele fica mais protegidinho. Lógico, as ondas também são um pouco menores, mas me parece super, como diriam os gringos, contestable. É isso então, gente. Vai começar aí a primeira bateria das meninas. Eu vou deixar vocês com elas e daqui a pouco eu volto então, tá bom? Tá bom, Cris. Para a gente fazer aquele nosso revezamento leve e saboroso matinal. Até já, hein? É isso aí. Não, e o que legal, né Edinho? Nós vimos ali já essa primeira bateria, bateria de abertura do Mel Rip Cool Pro no dia de hoje. Teremos a Kathleen Simmers, que vem de grande performance na perna havaiana. Temos também a Isabela Nichols e Alice Spencer. Lembrando que a Kathleen Simmers, nesse momento, é vice-líder do ranking. A Isabela Nichols, a australiana, ocupa a sétima posição. E Alice Spencer está na décima primeira colocação no ranking. É isso. É, a gente lembra também que a Luana Silva já vai na bateria de número dois contra a Molly Piclum. e Sophie Makala. Aí a Tati entra só na quinta bateria. São seis baterias nesse primeiro round, cada bateria com três atletas. Aliás, já estão posicionadas ali no outside, que fica protegidinho pelos moles, né? Esse é o cantinho da praia, né, Paulo? A própria península, que tem mais altura, protege um pouco desse vento. Aproveitar mais uma vez o bom dia aos internautas. Estão acordados bem cedo, né? Cinco horas da manhã acompanhando. E lembrando, hashtag você. Adoreceram, vamos ver a AJ McCord e o Renato Wickel. Então, aqui em Moira Leste, walk us through the decision to move the competition today. Seems like a long time ago, and we had three massive days of waiting and shielding from this huge storm that hit the Portuguese coast. But we're back now at Moira Leste, we're happy to resume the competition. So, we're going to start today with the women opening round, ladies in the water, followed by the men's elimination round, then women's elimination round, and women round of 16. We put the quarters on standby. We might opt to use that, but we received really good news, first time this week, by the way, of the improvement of the forecast for tomorrow, Tuesday, and Wednesday. So, we're hopeful to be back at Super Tubus tomorrow. We're probably going to make the call there, and we update everyone. So, check again on worldathlete.com. And, yeah, long day today, 20 hits at least, a lot to happen. The beauty of Moira Leste is that this massive rock wall will shield us from the brunt of the northwest wind, and offering much more cleaner waves. All the men we've been training here the last couple of days. So, yeah, we anticipate really good stuff. So, I can confirm, I'm no official weather forecaster, but less wind down here today. So, with that, Renato, give us the sort of expected conditions for this wave today. It is a sideshore, cross shore, almost offshore wind. The wave edges off the rock wall, and offers some peaks and some sections. We're anticipating, we're pretty much 40 minutes from a low tide, anticipating an improvement on a size two with the pushing tide. And lots of turns today. Not much barrels, but lots of turns, and I'm sure they'll take to the air, too. So, a lot of maneuvers are expected. So, a lot of action long day ahead, we'll send it back to you guys in the booth. Renato Wickel, confirmando aquilo que já dizíamos, que a previsão para os próximos dias melhorou bastante, ou seja, ventos mais leves, ainda com uma boa ondulação, baixando, mas que ainda garante um bom tamanho em supertubos, para onde provavelmente o evento volta amanhã e já tivemos essa primeira onda da Isabelle Nichols. Está aí a Isabelle Nichols abrindo, a Isabelle Nichols abrindo a bateria, já no replay da sua primeira onda no Mole Leste. Está aí de outro ângulo para vocês, a imagem de drone. Um surf totalmente diferente no dia de hoje, né, Edinho? Já aqui, lógico, a expectativa, quando a etapa vem para Portugal, é de ter as ondas tubulares. E como o próprio Renato Wickel estava dizendo, hoje vamos ter mais manobras, dificilmente teremos tubos no Mole Leste. Exatamente, esses moles que protegem essa área do vento noroeste, que é meio maral, mas na verdade ele acaba fazendo a curva ali por causa da península nesse canto, fica um side shore, aquele vento lateral, quase um terralzinho, e a gente sabe que com essas condições de picos ali mais próximos ao paredão, que aliás tem o maior visual do mal da pintada, a gente pode esperar muito mais curvas, borda na água e aéreos. Gostei do lateral. Lateral. E Edinho, o dia hoje promete ser bastante longo, a previsão de serem realizadas 20 baterias no dia de hoje. Ou seja, prepara o café que a gente vai longe. Mas a galera está de boa, Domingão em casa, acompanhando a transmissão da World Surf League, terceira etapa do Circuito Mundial, o Championship Tour, e pode mandar uma mensagem aí pelo hashtag você na WSL, falando para a gente de onde você está assistindo, que horas você acordou para acompanhar a nossa transmissão. Sejam novamente todos muito bem-vindos. E olha, tem gente acompanhando do mundo inteiro, inclusive da hora local lá, sabia? Bem bacana. Bacana, né? Uma galera também na Ilha da Madeira, Açores, que estão nos acompanhando. A gente manda um abraço a todos. Um bom dia! E eu jurava que era segunda-feira já. Para mim é segunda. Ficou muito tempo parado, acaba perdendo a noção do tempo. Foram três dias de tempestade séria. Uma tempestade que ficou próxima àquela que rolou na primeira vez que aconteceu o CT em Supertubos em 2009, que destruiu tudo, o palanque lavou geral antes mesmo do evento começar. Mas agora estamos em 2024 e essa é a terceira etapa do CT. E já tem hashtag você na WSL, já chegando a primeira mensagem do Twitter, o Luiz Milton. Aloha! Boa transmissão! Vamos dropar essa onda. Ele está lá no Rio de Janeiro, na Praia do Arpoador. Que pico também que mora o Luiz Milton. Está bem, hein? Bom dia, Luiz! Muito bem-vindo! Bom dia! E já começamos com ondas, hein? Isabela Nichols abriu com quatro pontos. Você vê que aí já se estabelece o parâmetro, né? Da onda dela ali, com duas manobras, uma bem realizada na junção. E deu pra ver ali esses moles, eles garantem a entrada dos barcos. Porque isso era uma região basicamente pesqueira. hoje ganhou muito com o turismo baseado no surf. Peniche é um dos locais onde existem mais escolas de surf. Lembrando que são escolas de surf de toda a Europa. Tem da Rússia, Polônia, Iugoslávia, Alemanha, Itália. Todas sediadas também em Peniche, como em todo Portugal. Mas essa área recebe realmente muitas aulas. E olha só, tem série ao fundo. Série ao fundo, vamos aguardar. A prioridade ainda não está definida, já que a Isabela Nichols pegou a primeira onda. As outras duas atletas agora, vai depender de quem pegar essa próxima onda pra termos já as prioridades definidas logo após as duas pegarem. É isso. A modulação, ela chega reta mesmo no canto direito aí no mole, né Edinho? Ela, na verdade, ela faz uma curvinha, né? Dá uma olhada, Paulinho, como quando você vê a série, você não a vê apontando na ponta do mole. E olha só, tem onda Alice Spencer botando-lhe uma paulada de backside, manobra única, mas já pôs o pé na parafina. É, o surf hoje é totalmente diferente. Eles vão... Aí que tá, Edinho, o poder de adaptação que tem que ter um atleta profissional. Ele vai pra uma praia, pra um pico que tem como a característica as ondas tubulares. No primeiro dia, o mar, mesmo com as ondas tubulares, estava difícil também, com bastante vento, a gente sabe disso. E hoje muda o foco, muda o formato, muda a estratégia. E, de repente, amanhã volta pras ondas tubulares. Tá aí o poder de adaptação que tem que ter um atleta da elite do surf mundial. Isso e uma capa de prancha bem grande. Porque imagina a variedade de pranchas, bela, trauletada, de backside dela, que é uma das estreantes do ano. A Alice Spencer mandou uma boa paulada. Cara, e vou te falar, mesmo a onda pequena, você pode ver por todo o volume e velocidade da espuma como são poderosas as ondas portuguesas. Vale lembrar que, nos três dias anteriores, aí, a galera toda estava treinando aí nesse cantinho, né? Que vira o canto mais protegido. Estava comentando, né, Paulinho, que entra reto. Uma hora que tiver uma imagem de drone, dá pra explicar melhor. Mas essas ondas que os atletas estão surfando, tá vendo que ela fica até um pouquinho virada pra cima do mole, mas porque ela faz a curva lá na península por fora, né? Quando você tem ali um ponto geográfico que segura a ondulação, faz com que ela faça a curva e aí, sim, entre no canto. E tá frio aí. Tá bem frio. Saiu a onda da norte-americana Alice Spencer, faz quatro e meio. Começa bem parelha essa bateria. Lembrando que teremos um dia bastante longo. Vou dar uma geral mais ou menos pra vocês dessas primeiras baterias que irão acontecer. Treze graus a temperatura lá em Peniche nesse momento. Essa primeira bateria que vocês acompanham, temos a Kathleen Simmers, Isabella Nichols e Alice Spencer. Bateria de número dois, tem remada ali. Vamos acompanhar, vem a norte-americana Alice Spencer. Já vem tentando colocar uma segunda nota, rasga, a parede tava aberta e agora, sim, a junção combo de duas manobras. A primeira, uma rasgada ali mais funcional e a segunda, sim, definindo com mais expressão a finalização da onda. Dando continuidade às baterias nesse início de manhã em Portugal. Segura a bateria. Vamos ter a líder no ranking da temporada 2024, Molly Piclon, da Austrália. E a torcida brasileira já na próxima bateria com a Luana Silva e a também australiana, Sophie McCulloch. Bateria de número três. Teremos atual campeã mundial do Championship Tour, Caroline Marx. Tá aí o replay da onda da Alice Spencer. Fez o primeiro movimento, atacou mais forte agora na segunda manobra. Aí finalizando. Tá aí no replay nos mínimos detalhes, Edinho. Bela manobra, atacou o leap, inverteu até a direção de sua prancha e tudo isso entra na equação da nota. Lembrando que a Caitlin Simmons é a segunda do ranking atualmente, né? É isso aí. Tava falando da bateria número três com Caroline Marx, Gabriela Bryan e a Wild Card de Francisca Besselco, que representa muito bem Portugal no Challenger Series. Bateria número quatro. Bateria número quatro. Bateria número quatro. Bateria número quatro. que é estreante aí nessa bateria, né, esse ano, ela tá na décima primeira colocação, precisando de resultado. A gente lembra que depois de Portugal iremos pra perna australiana, onde teremos a etapa de Bells e Margaret River. E aí já o corte do meio do ano, entre as mulheres, só as dez primeiras, né? É, isso aí são os 22 homens e as dez mulheres que continuam no resto da temporada. Lembrando, então, novamente, depois de Portugal, como dizia o Edinho, teremos Bells Beach a partir do dia 26 de março, e tem onda, ficou por ali. Teremos Margaret River a partir do dia 11 de abril, aí teremos o corte da mid-season, do meio da temporada. Depois teremos Tearupo, do Tahiti, Punta Roca, em El Salvador e Saquarema, no Rio de Janeiro. Aí, o campeonato para, o circuito para, o Champions para, os Jogos Olímpicos da França, de Paris, e depois teremos uma última etapa, finalizando no mês de agosto, em Cloud Break, o retorno de FIDE, uma das ondas mais lindas. Paulinho, só quero chamar a atenção a um lance, porque a Caitlin Simmers, que tinha a prioridade, foi para a terceira prioridade, com a Isabela, cara, você vê, a Isabela poderia até ter jogado ela numa interferência, agora sim vem a Caitlin Simmers, mandando, uma rasgada, esticada, deu uma pegadinha no final, mas completou ali só a segunda onda, ela que tinha computado a seu favor, só aquele meio, quase uma vaca, né, o 0,20. É, tem bastante tempo pela frente ainda, saiu a segunda onda da Alice Spencer, 4,93. E ela, é, muitos dessas, dessas e desses atletas até, nunca surfaram em Portugal, que é o caso, por exemplo, da Alice Spencer. Tá aí agora o replay da onda da Caitlin Simmers, mandou uma rasgada estendida, mas deu aquela, a onda balançou, e ela perdeu um pouquinho a pressão, ó, dá uma olhada no pé de trás, pra gente dar aquela balançada, teve que dobrar muito o joelho pra manter o equilíbrio. E esse é o vivo, Paulinho. A gente acompanha a Isabela Nichols, vai buscando a facilidade da onda, escala ali, batiu mais sobre a espuma, né, não chegou a alcançar a facilidade da onda, independentemente do score que ela obtém nessa onda, quando essa onda entra na somatória das duas melhores da australiana. A onda fraca da Caitlin Simmers, 2,67. Volto a lembrar, aquela bateria de warm-up, de aquecimento, né, eu digo até, Dinho, às vezes, serve de laboratório, não somente pras atletas que estão dentro d'água, mas também, principalmente, pra quem tá acompanhando. Lógico, dá uma olhada no replay, porque ela tem que escalar a espuma, ela estava distante, não ia conseguir atingir o leap, realmente. E aí, inteligente, acabou dando aquela escalada de espuma, na espuma, também pra dizer que não fez nada, né, na onda. Prioridade com a Alissa. E, interessante, né, Paulinho, a gente tava comentando sobre o fato de ter mudado lá de supertubos, pra onde a gente acha que voltaremos amanhã, aí, pro canto. E você dizia que os atletas têm que saber lidar. Olha, essa série entrou muito mais fora, a série ao fundo, primeiras horas da manhã. Só lembrando que a maré terminou de baixar e começa a encher, o que deve dar uma pressão pra esse suel, né? A expectativa é boa, então, pro resto do dia, né? Pois é. E aí, eu comentava que, além do poder de se adaptar a qualquer tipo de mar, tem que ter uma capa de prancha grande, porque imagina a variedade de pranchas que você tem que levar, né? Porque, tava pensando em tubo, mas agora é manobra. É isso aí, nós vamos para o pequeno break comercial. Já, já, voltaremos ao vivo com as emoções do Mel Ripkull Pro Portugal. Fiquem ligados, voltaremos já, já. Fiquem ligados, voltaremos já. Fiquem ligados, voltaremos já. Fiquem ligados, voltaremos já, já. Obrigado. Voltamos justamente com aquele clipe da vencedora do ano passado dessa etapa, essa aqui agora, o Mel Rip Curl Pro Portugal. Caitlyn Simmers foi a primeira etapa de ICT que ela venceu logo em seu primeiro ano que estreia. Não, ela é demais, é um dos grandes nomes da nova geração do surf mundial feminino. Os norte-americanos apostam todas as suas fichas na Caitlyn Simmers e ela que é local, mais uma californiana, local de Oceanside, na Califórnia, ali pertinho. Olha só a camiseta branca, Alice Spencer, outra norte-americana. Caramba, e elas estão... Tem cinitas. Estão brigando e trocando de nota ali na base do Curveau, se der para dar uma rasgada, deu injunção, né? A gente não conseguiu ver ainda uma direita abrindo, né, Edinho? Você pode ver, olha só, ela faz o bóton mais alongado, vai para o ataque, manda a batida e já quebra a sessão totalmente à frente dela. Ou seja, a onda não está extensa, ela está mais curta, proporcionando uma ou no máximo duas manobras, foi o que a gente viu até agora, né? Muito por conta da maré, que diga-se de passagem, está no regime... Na Europa você já tem uma amplitude de maré muito grande, mas especialmente nessa Lua, ela está com uma amplitude ainda maior do que o normal. E a gente comentava aqui, quando a gente vê o aquecimento, é a Macalac. Eu só fui a Macalac. Ela mesmo que vai na próxima bateria. E eu estava comentando sobre a variedade de pranchas que você tem que levar, né, para cada evento e o trabalho dos shapers quanto a isso. Porque de repente você tem pranchas que são pranchas para tubos e de repente as ondas viram de manobra, né? E aí você precisa trocar, se readaptar. Os atletas tiveram aí três dias, mais ou menos, até onde eles estavam treinando nesse pico, né? E para você que chegou agora, aliás, ao meu lado eu tenho aqui Paulo Luíça, a voz da Luação das Praias. E eu, Edinho Leite, dando bom dia a todos. Essa hora da manhã recebeu um elogio do meu amigo Edmil, que é demais. Bom dia a todos. E a gente vai acompanhando realmente essa primeira bateria do dia. Lembrando, depois de um hiato de três dias, ficamos parados esperando muito vento em Portugal, muita chuva. E a direção de prova optou levar para o Moli Leste, que é esse canto direito da Praia de Supertubos. Essa imagem, você pode ver toda a estrutura no meio da praia, mostrando exatamente onde é o pico principal. E uma coisa muito interessante de reparar. Não tem casa, não tem calçadão, não tem muro. Tudo muito preservado ali, Paulinha. Muito legal. Todo Jundu segue por Dunas até lá atrás. E a gente estava comentando antes da Alice Spencer, local de Encinitas, na Califórnia, estreando em Supertubos. Mas ela que conseguiu a classificação dela dentro do circuito. Olha só, vem a onda, camiseta vermelha, a Catelyn Simmers. Manda a primeira paulada chutando a rabeta. Ela tenta encontrar espaço para mais uma. Mas você vê que a onda está correndo muito ainda. Eu acho que com a maré mais cheia, a gente vai ter a possibilidade de assistir a ondas abrindo um pouco mais. Então, eu estava falando da Alice Spencer, estreando em Supertubos. Ela que venceu uma etapa classificatória no ano passado em Iriceira, também em Portugal. Ou seja, ela não está estreando em Portugal. Ela está estreando em Supertubos. Supertubos. E, aliás, não é nem em Supertubos. Está no Mole Leste. A gente lembra que o nome da praia em si é Praia do Medão Grande. E aí você tem, é como várias praias, né? Que a gente conhece, que cada onda, cada parte da praia, cada bancada tem um nome específico. E lá, no meio da praia, sim, é o famoso Supertubos. Depois a gente explica por que é tão diferente ali. Enquanto a Lycra Amarela, ela que lidera o ranking Molly Piclum, já vai correndo lá para a beira. A mulher dá nota 10 em Pipeline. E aquela batida em Sunset? Não, essa foi... Não, essa foi 7 altos. Foi demais, foi demais. A mulher está num nível realmente absurdo. A Molly Piclum, atual que é a atual líder do ranking do Championship Tour, após duas etapas que aconteceram à perna havaiana. Olha o que a maré está abaixo. O que eu estou te falando. Tem até barco na areia ali. Engraçado, né? É interessante observar um ano muito importante, eu acho, para o surf feminino. Você tem gerações que se estabelecem como gerações por conta de um número X de surfistas que se destaca de tudo aquilo que você vinha tendo. Você tem a geração Momentum, várias gerações que foram estabelecendo um padrão de surf diferente de tudo aquilo que a gente tinha antes. E é o caso, eu acho, desse grupo de meninas que entraram, algumas que tinham entrado uns anos antes ali, que você vê a mudança de guarda e a mudança de patamar de surf delas. Até porque, né, Edinho, tivemos a saída da Steph e também da Carissa, nessa temporada. A gente acompanha a Alice Spencer, exatamente a vitória dela em Ericeira no ano passado. Um surf power, um surf muito bonito de se acompanhar. Ericeira que é considerada a Bells de Portugal, né? Lembra muito a onda de Bells. Lembra mesmo. Direito extensa, bacana, Bells, pra onde depois iremos, quando acabar a etapa de Portugal. Tá lá a grande vitória dela e, aliás, vitória que a garantiu, né, na Elente? Ano passado, no Challenger Series, ela foi a vencedora, a campeã da etapa de Ericeira, como vocês puderam acompanhar nessas imagens. E teve também a quinta colocação na etapa do Rio de Janeiro, lá em Saquarema. Na quinta, em Balito, foi quinta em Sydney, nona na Gold Coast. Seu pior resultado foi no US Open. No quintal de casa, ela acabou tendo o seu pior resultado. É sempre assim. Aquela famosa pressão, né? Que pode ajudar, como pode atrapalhar. E olha só, Paulinho, a gente vê batendo lá na ponta do pier. Agora, aí a onda faz, a curva vem pra dentro aqui, né? Porque acaba fazendo meio que uma baía não natural, esses moles. Ele faz um L ali pra fora, pra garantir uma entrada mais segura dos barcos, ali pra trás. E Alice Spencer que escolheu o número da sua Lycra. A Lycra de número 8, inspirada no Cobb Bryant, né? Cobb Bryant foi um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. inspirada em tudo o que esse atleta fazia durante sua vida de atleta. E olha só, a gente tem os melhores momentos dessa bateria até aqui. Onde a Alissa Spencer vai levando a vantagem. E você tá assistindo aí. E por quê, Paulinho? Sempre definindo bem uma finalização. Essa é a melhor delas, trocando de direção ali. E interessante também que esse número 8 que Alice escolheu tem muito a ver com toda a cultura chinesa, né? Que é o número master da sorte. É o número mais auspicioso. Nossa, tá gastando, hein? A mãe é chinesa, né? E para a Alissa Spencer, o primeiro evento dela de ICT foi exatamente em Sunset. Ela não competiu em Pipeline e competiu em Sunset. Nesse momento temos a liderança, portanto, da Alice Spencer, seguida pela Isabela Nichols. Isabela agora que passa a precisar de 5.43 para ser a líder. Nesse momento a Caitlin Simmers, vice-líder no ranking, precisa de 3.17. Bateria segue embolada, faltando 2 minutos e 40. Eu ia comentar isso, aquela famosa panguadinha matutina que a gente nem chamou 5 minutos finais de bandeira amarela. Mas a gente sabe que você que acordou com a gente ou está assistindo no replay, há de entender que estava super de matutino. Daqui a pouco vamos ter Molly Piclon, Luna Silva e Sophie McCulloch. Olha só na sua tela, a gente acompanha a Caitlin Simmers. Caitlin que precisa de 3.17 para virar bateria, faltando 2 minutos. Ela está numa situação mais complicada. Quem tem a prioridade, quem tem o direito da escolha de onda é exatamente a australiana Isabela Nichols. Que lógico, vai tentar descartar um 2.63 que é uma onda fraca e ao mesmo tempo ali tentar ficar na marcação sobre a vice-líder do ranking. Olha só, aí vem na remada. Isabela Nichols, onda importante para ela, manda rasgada. Vai tentar a junção, consegue atingir, colocou a prancha de lado, tentando verticalizar. Verticalizar não, mas deixar o mais expressiva possível a manobra. Olha que onda interessante para a Isabela que está precisando de 5.43. Ela fez a primeira rasgada, puxou para dentro, linkou rapidamente, sem bater prancha, a batida na junção. É uma onda extremamente importante para a Isabela Nichols. Tenta descartar um 2.63 e se afastar do ataque da Catelyn Simmers nesse um minuto final. Olha ela que foi dublê da atriz Blake Lively naquele filme Águas Rasas. Ela acaba ficando, ela é uma surfista, acaba ficando presa numa boia ali no meio do mar com um tubarão atrás dela. Eu assisti só... Engraçado até. Eu assisti só os 30 minutos iniciais, cara. Não aguento, me dá um nervoso, meu irmão. Lembra do primeiro tubarão, eu ficava com medo de mergulhar em piscina. Não precisa ter nem musiquinha de tubarão. Já dá aflição, vamos expectativa. Olha só a onda da Isabela Nichols, saiu a nota. A gente acompanha Alice Spencer, primeiro movimento. Pó, tomou mais alongado, vai para o ataque na junção. Mandou a batida forte. Está ficando feia a situação para a Catelyn Simmers. 6 pontos, é de uma onda da Isabela Nichols. E mereceu justamente por causa daquele link de manobras. E vou te dizer, viu, que a Alissa, eu quero ver no replay, dá uma olhada. Ela não conseguiu botar muita expressão na primeira manobra, mas ataca a junção, trocando de direção novamente. Infelizmente, uma boa onda. Ela busca trocar aquele 4,5. Final de bateria. A bateria agora fica naquele waiting for scores, esperando as últimas notas. E olha só a Catelyn Simmers, que paulada, hein? A Catelyn, a Alice Spencer. Não, não, a Catelyn Simmers indo para ir pescar. E o que acontece, Edinho, a primeira sessão, a gente viu, comparando a onda da Isabela, da Alissa foi um pouquinho menor. Mas a junção foi muito parecida. Vamos ver o score que vai conseguir a Alice Spencer. Acima de 5,08, ela volta para a liderança, mas já garantindo passagem Isabela Nichols e a Alice Spencer. Daí, voltou 6,10 a onda da Alice Spencer. Essa é a melhor onda da bateria, eu também achei, pelo ângulo que ela entrou e pela explosão que ela conseguiu criar. E está lá, ela, a segunda do ranking, vai para a repescagem. Olha só, você vê a alegria e o belo sorriso da Alice Spencer, cravando já o passaporte para o terceiro round. Não vai passar pela elimination. Exatamente. 11,03, 10 pontos somatórios da Nichols e a Catelyn Simmers, 6,14, vai para a elimination round, a vice-líder do ranking do Championship Tour. E a gente vai para um break rapidinho, voltamos já já. Não saia daí. E a gente vai para um break rapidinho. 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 Ela está defendendo o campeonato mundial para a divisão da menina. Marisa, está no move. Ela está no ar. Ela está no ar. Ela está no ar. Ela está no ar. Beny Luz, Sakura Johnson, agora está em posição para a bomba. Droga em uma pipelina. Spatou! Sadie Simmer está começando. Pipeline for the girls. Ela está no ar. 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 Uma manoeuvra enorme. Pickles está no ar. Uma grande explosão atrás dela. Que turno! É isso aí, estamos de volta. Imagens ao vivo. Top 5. E voltamos com imagens belíssimas de Peniste. Olha que dia maravilhoso. Muito frio no continente europeu. E a gente já pronto para acompanhar a bateria de número 2 do opening round feminino. Molly Piclon, australiana, atual líder do ranking do Championship Tour. Você vê ao vivo Sophie McCulloch, australiana, já surfando de frontside. Mandou uma rasgada, onda mais extensa, chegou na junção atacando ali o leap. A onda deu um double up de espuma, né? E ela segurou até a beirinha para mostrar que havia realizado a manobra. Porque as manobras só são computadas quando você depois de realizá-la na parede ou no leap, consegue andar à frente da espuma mostrando que completou a manobra. Estava comentando antes, Edinho, sobre essa troca de guarda no surf feminino. Vou fazer uma pergunta para você. Está aí o replay na íntegra dessa onda da Sophie McCulloch. Começou com uma rasgada, puxando para dentro. Uma direita que armou mais em comparação às outras que nós já vimos. Duas manobras, deu sequência, fez a conexão, trouxe para o inside, foi para a junção. E essa sim, né? Chutou forte a rabeta ali. E aí o double up de espuma ali. Aquela encavalada na espuma. Está ali, completando. No replay para você, eu adoro essa imagem câmera lenta. E você viu a dificuldade por conta da lombada que tinha no caminho. Ela manda basicamente um cutback mesmo, né? Voltou até a espuma. Manda mais uma rasgadinha ali, mais para o checkpoint. Mas deu bastante pressão para a manobra, sem perder muito flow. Numa onda que havia perdido energia, conseguiu chegar na junção e atacou. Você vê que ela foi mais na força da própria chutada da perna do que do Lipe. E agora vem ela, a líder do ranking, Paulinho. Bom, a Lipe Iclon está ali trocando de borda, esperando o melhor momento para o ataque. Fez o bottom turn, mandou a batida sempre buscando radicalizar muito as suas manobras. Daí o replay para a sua análise. É de meio o quê? Manda a rasgada lá no alto da onda, botando pressão, ganha velocidade para atacar justamente esse Lipe. Está uma onda de difícil leitura e ela conseguiu atacar com bastante segurança. E a Marcela, que foi vice-campeã lá em Pipeline, na primeira etapa do ano e campeã novamente em São José. Que início de temporada da Molly Piclon. Uau! Saíram as notas da Sophie McCulloch, 5.17. Da Molly Piclon, 4.17. Um ponto de diferença. Edinho, eu ia comentar com você das atletas que fazem parte da elite do Surf Mundial, do Championship Tour, nessa temporada. As atletas que têm mais tempo dentro do circuito mundial. Você sabe quem são? Cara, imagino que Sally. Exatamente, Sally Fitzgibbons. E contando já com essa temporada 2024, mas já se despediu da temporada 2024, a Stephanie Gilmore, as duas com 15 anos de circuito mundial. Lembrando que a Steph, diferente da Carissa, ela saiu para realmente um ano sabático, já pedindo o Wild Card para o ano que vem. Ou seja, ela tem a volta dela garantida para 2025. A Carissa ainda indefinida. É, a Carissa indefinida. Carissa, 10 anos, 10 temporadas dentro do Championship Tour, assim como Tyler Wright, Lake Peterson e Joan DeFé. Vamos lá, AJ e MyCard com a Alice Spencer. Pois é, e a gente está tentando fazer a leitura labial. Em inglês? Em inglês. Estamos sem o áudio. Está ali. Mas a Alice fez uma bateria muito inteligente, né? Ela conseguiu pegar as ondas que abriram, pelo menos duas manobras ela conseguiu colocar com segurança. Começa bem a norte-americana. Exatamente. Eu acho que ela fez bom uso da possibilidade de bater no leap, invertendo mais a direção. E isso deu mais expressão às manobras dela. Foi uma bela bateria, né? Bateria, aliás, onde Caitlyn Simmers acabou indo para a repescagem. Caitlyn Simmers, às vezes, me deixa meio amedrontado. Parece que ela está dormindo, que nem foi a bateria em Sunset, você lembra? Não, mas a de Sunset eu acho que teve um outro problema. Tudo bem, vai Edinho dando uma de psicólogo, mas é o seguinte. Ela saiu da bateria anterior, tão decepcionada com a performance dela, que eu acho que ela carregou isso para a bateria seguinte. Mexeu com o psicológico, né? Ela disse, eu não deveria ter vencido, eu não era para ter vencido. E me parece que na outra bateria ela levou isso e realmente foi quase que uma sabotagem. Ou seja... Olha só, trocando de prancha o que aconteceu ali com a prancha da Sophie. Ela se cobra muito, né Edinho? Exato. Se cobra muito. Está aí Sophie McCulloch trocando de equipamento. E aquilo que a gente comentava, né? Ondas diferentes, equipamento diferente, o mar está abaixando. Então provavelmente nos dias anteriores a gente não conseguiu assistir muito aos treinos que rolaram aí no Mole Leste. Mas é aquela coisa, de repente o atleta vê a primeira bateria, cai com uma prancha e lá dentro ele sente a necessidade de uma prancha mais solta, mais presa. Essa prancha dela me parece bem soltinha dentro daquela tendência mundial, né? Dos últimos anos em que o wide point, a parte mais larga da prancha, é mais deslocada à frente. Essa é a segunda temporada dentro do Championship Tour da Sophie McCulloch. A gente acompanhou um replay da onda da brasileira Luana Silva. Olha só, a Luana abriu com uma rasgada de frontside. Lincou rápido na junção, forçando a rabeta da prancha. Começa bem parelha ali a bateria, mas com uma leve vantagem da Sophie McCulloch. Abriu com cinco e dezessete. A Molly Piclon quatro e dezessete, um ponto de diferença. E a Luana Silva um pouquinho mais abaixo, três e meia sete. Mas muita água para rolar, Edinho. Verdade. Ela que ainda compõe ali o time das dez primeiras no ranking. Ela é a sétima, né? Empatada, na verdade, com a Isabela e a Tati. E, cara, a gente torcendo bastante. Lembrando que ela e Tatiana são nossas representantes. Isso aí. WSL, as melhores surfistas, as melhores ondas. É isso aí. A loja oficial da WSL tá demais. Incríveis produtos com todo o lifestyle do surf. Acesse já wslstore.com.br e confira. A gente acompanhou a onda da Luana Silva. Tá aí pra você. É só clicar ali. Aponta seu celular pro QR Code. Você vai ser já transferido pra loja da WSL Store. Tá aí com produtos incríveis. Todo evento que tem a loja da WSL Store é extremamente concorrida. E olha só a buscada que a Luana foi dar nessa onda pra chegar nesse ponto e atacar a junção. Ela que tá de charpai, mandando uma bela manobra. Ela tá trocando 2.77, né, com sua nota de descarte. Legal esse ângulo sempre do drone. Eu acredito que essa onda dela, Edinho, foi a onda de 2.77. Foi a 2.77. Exatamente. A gente acompanha agora a Molly Piclon. Vai lá na base, na junção, acerta no topo da onda. Vem toda enganchada. Uma manobra muito difícil. Complicou ali pra Molly. Ela chegou um pouco atrasada, né, no lip. E é difícil você segurar aquilo que eu dizia. As ondas de Portugal tem muita intensidade. Tá aí onda de bom tamanho. Ela vai atacar a junção. Acabou se perdendo ali no meio da espuma. Tá bem complicada, realmente. Porque a parede da onda tava bem deitada, né, pra você atacar a junção. Você vê que ela acaba ficando enroscada ali. Você vê que ela fecha muito, né. Essa onda, ela vem no canto. Mas ela corre muito rápida, proporcionando uma ou duas manobras no máximo. E quando chega na junção, às vezes chega um pouquinho atrasada. Já deu pra notar. Mas são as condições que temos hoje lá em Portugal. Lembrando que o pico agora é o Molly Leste, o lado direito da Praia Supertubos. Existe a possibilidade do retorno para o pico principal no dia de amanhã. Ah, sim. É isso que se espera com a diminuição do vento. E que nesse momento ele é muito mais maral ali em Supertubos. Mas a gente tem uma previsão que ficou melhor do que se esperava. E aí vem ela, a Molly Piclon, de frontside, manda a primeira rasgada. Não chega a definir um cutback e ataca a junção. Essa, sim, muito bem definida. Manobra, a Molly que tá trocando só 0,90 com certeza trocou. Tá aí no replay, Paulinho. Tá aí o replay da onda da Molly Piclon. Fez um pequeno re-entry pra voltar pro time da onda. Foi na base, olha só. Chega mais atrasada ali. Mas ela consegue, mesmo com a onda já fechando, ser bastante fluida, né? Bastante solta na manobra. Olha só, a Ulib já caiu. Mas ela, mesmo assim, vai lá e faz seu ataque. Local de Terrigal, New South Wales, Austrália. Terceiro ano na temporada do Championship Tour. Ela que não é brincadeira, não. Você começar como vice em pipeline, né? Perdeu só pra Caitlin Simmers. E vencendo o Sunset. Sendo que na sequência. Porque ela já havia vencido, né? Em 2023. Aliás, ela saiu de Portugal ano passado bem. Porque ela foi quinta em pipeline ano passado. E depois venceu o Sunset em Portugal ano passado. Ela ficou em quinto, né? Depois fez final na sequência em Bells. Que rapaz. É isso? Ela tá começando esse ano da mesma forma, praticamente. Ou até melhor do que ela começou a temporada de 2023. Já que ela conseguiu já uma segunda colocação. Vice em pipe com uma nota 10. E a vitória em Sunset Beach. E ainda, como você havia comentado, foi segunda lá em Bells. E em Jeffers também. Olha quem tá aí. Tozer. Tozer. Esse que foi considerado, né? O prefeito mais surf do mundo. Cara, ele é um cara extremamente alegre. Feliz. Ele recebe todos lá em Peniche. Uma alegria enorme. Faz questão de falar sobre a cidade. Ele faz um trabalho impecável lá em Peniche. Não é mais o prefeito, né? Mas ele atua na área do monitoramento das águas. E é um cara realmente muito bacana o Tozer. Ó, depois dessa paulada na Tomilina Junça. Como diria meu amigo Júlio Adler. Caramba. Sofia McCullough mandou ali sem pena. Aliás, foi só pena aqui. Olha só. Vamos ver o replay da onda da Sofia McCullough. A australiana fazendo sua terceira onda. Olha só. Ela viu que ia ter uma junção. Não fez uma manobra. Manobra única e isolada. E aquilo que nós sempre lembramos. Qualidade sempre superior à quantidade. Vamos ver quantos juízes vão analisar no critério. Correu risco. Fez na parte crítica da onda. E a Molly, com aquela batida dela na onda, tirou 6,17. Olha só que pancada. Que pressão colocou a Sofia McCullough. É aquela que você dá na boca do tubo que vem na contramão. Então, boa parte do caminho até a base, você faz com as quilhas meio que no ar, né? Manobra muito bonita e bem realizada pela Sofia. Está aí o critério de onda boa para a Sofia McCullough. 6,33 e um 6,17 da Molly Piccolo. Nesse momento, momentaneamente, temos a liderança da Austrália na camiseta branca. Molly Piccolo, para ser a líder, vai precisar de 5,34. E a brasileira Luna Silva, que tem a prioridade em suas mãos agora, precisa de um 6,67. Olha o vento aumentando, né? Nessas primeiras horas da manhã. Mas você consegue perceber o quanto lá fora ele é muito mais maral do que aqui para dentro dos pontos. Está aí o Leon O'Brien, já acompanhando. E nós vamos para o pequeno break comercial. Já já voltaremos ao vivo com as emoções do Mel Ripcoupro. Fiquem ligados, voltaremos já já. Tchau. 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 dessa, que é a segunda bateria do opening round com a prioridade número 2 de Lycra Amarela ela, Molly Piclum, a líder do ranking, por isso a Lycra Amarela nós estávamos comentando, né Edinho, da necessidade da Luana Silva, agora da nossa brasileira tentar pelo menos uma onda parecida, com uma onda boa da Sophie e também da Molly, na casa dos 6 pontos, 6 pontos alto, pra entrar literalmente na briga, faltando 10 minutos pro termo, entrando no último terço da bateria agora, é a hora é a hora, tem que ser agora, a Luana Silva que já está no seu segundo ano do tour, né Paulinho ano passado, ela se deu bem em águas portuguesas porque ela foi segunda lá na Ericeira aliás, Ericeira, praia onde habita o grande amigo Miguel Pedreira, grande jornalista português. Então ela perdeu exatamente pra Alice Spencer, né? A Alice foi a grande vencedora, fez a final com a Luana Silva A gente, é antes de ter saído com o break vimos ali a imagem do prefeito surf de Portugal e eu queria até chamar a atenção uma coisa que eu acho muito interessante o quanto o governo português investe em turismo e quanto o surf se tornou peça-chave desse turismo em Portugal eles têm muito, muito, muita, muita grana entrando em Portugal através do turismo fica a dica Só confirmando aquilo que eu estava falando pra você Edinho, o Tosé hoje ele é coordenador da rede das estações náuticas de Portugal Fórum Oceano ele é consultor da fundação Oceano Azul ou seja, é um trabalho sempre ligado ao esporte sempre ligado ao oceano que o Tosé faz E é bacana, né? Peniche que era justamente uma península completamente ligada à pesca agora, além da pesca tem o surf também uma grande fonte de renda pra área quando a gente vê Sophie McAuliffe no replay essa foi aquela nota 6.33 a melhor da bateria até aqui, Paulinho Manobra única, né? Na boca dá uma olhada foi lá atacou a boca e é difícil controlar a prancha quando esse leap já vem pesado já vem girando pra cima e ela botou muita pressão se ela não coloca a pressão não vai com vontade mesmo Edinho ela não completa essa manobra Não é arremessada é uma manobra bem específica, né? que requer realmente bastante controle e timing pra você estar no tempo daquele leap do tubo da contramão se chega na base toma uma explodida ali por baixo pra derrubar é fácil Vamos ver a estratégia que a Luana Silva brasileira vai traçar agora nesses 7 minutos e meio que nós temos pro término vamos torcer muito pra uma onda boa aparecer pra Luana Silva ela tem a prioridade tem o direito da escolha de ondas agora daqui a pouquinho nós vamos ter a bateria de número 3 com a atual campeã mundial do Championship Tour a norte-americana Caroline Marques enfrentando a Gabriela Bryan e também a portuguesa Francisca Bessel a galera encapotada logo nas primeiras horas da manhã ali é realmente bem friozinho 13 graus tínhamos ali na primeira bateria imagina a sensação térmica 13 graus de temperatura sensação térmica com o vento meu amigo é brinquedo não cai pra uns 10 pelo menos pelo menos porque o vento tá fortinho já um dia bastante longo promete lembrando ao internauta que está acompanhando estamos no opening round da categoria feminina na sequência os homens entrarão no mar no elimination round depois teremos na sequência também o elimination round só que das mulheres round das 16 melhores e de repente pode acontecer as quartas de final é são estamos programando pra 20 baterias enquanto a gente assistiu ali aquela calangadinha da Sophie acabou ela pensou em fazer viu que não dava desistiu no meio do caminho né aquele vai não vai ficou na expectativa de abrir uma uma nova junção como ela conseguiu achar nas ondas anteriores e a Luana continua com a prioridade quando vamos nos aproximando dos 5 minutos finais na verdade temos quase 6 ainda pra essa estreia das mulheres no Mel Ripken Pro Portugal Edinho essa tomada do drone mostra realmente que a onda tá bastante regular né ela tá extensa mas ela tá fechando muito ela abre dá chance pra uma ou duas manobras mas realmente não tem aquela qualidade que nós esperávamos mas também não dá pra esperar muito né Edinho a previsão não é das melhores também não não é e eu acho até muito bom porque esse round não é um round eliminatório então tirá-lo logo da frente porque a previsão é que pra segunda terça e quarta teremos melhores ondas lá em Supertubus então é legal andar com o evento que já ficou parado 3 dias é pra chegarmos ali ainda com as melhores condições e olha só descendo a ladeira vem ela macala novamente ela que tá fazendo já sua quinta onda bela paulada mas ficou atrasada a batida foi bonita mas realmente voltou mais lenta do retorno da manobra aí desceu junto com o Leap o Leap quando desce junto explode na base é difícil segurar tá aí uma direita bonita armada pra Sophie McAulack ela começou só se acertando um pequeno reente pra voltar pro time da onda aí sim a onda emparedou ela deu a pancada mas aí a força do Leap explodindo junto com ela na base porque ela acabou descendo atrasada né como você disse ficou um pouquinho enganchada perdeu velocidade lá no alto e aí já desceu com o Leap e olha o quanto tá raso o quão próximo a praia tá uma onda desse tamanho tá vendo porque ela não foi lá naquela junção na boca do Leap até porque essa junção vamos combinar tava tenebrosa hein sinistra tá aí foi o replay da onda portanto da líder da bateria Sophie McAulack faltando 3 minutos e 40 faz uma bateria bem sólida nas condições do Molly Leste nesse início de manhã em Portugal lá em Peniche e eu queria ver a Luana que casou ali com a prioridade não encontrou ela não achou ainda uma onda da maneira que ela tava buscando você vê que ela não entrou no jogo né Paulinho ali tanto a Molly quanto a Sophie já chegaram ultrapassaram 5 pontos estão ali na casa dos 6 e a Luana ainda não encontrou aquela onda mas ela precisa ainda de 6.67 só aquilo que eu tava falando antes né Dinho tanto a Molly quanto a Sophie com ondas nos seus scores na casa de 6 pontos 6 alto tá aí onda de critério de onda boa a Luana a melhor nota dela até agora um 367 ela conseguindo um score parecido ela entra na briga só que o grande vilão agora pra Luana Silva é o tempo exatamente a única vantagem que ela tem é a prioridade ainda nas mãos quando faltam 2 minutos e meio pro final dessa segunda bateria do opening round feminino ela olha pelo ângulo da água ali do jet ski maré realmente muito baixo ainda nessas primeiras horas da manhã lá na praia do medão só que no mole leste você vê que o mar é um pouco mexido também né porque tá lá terral porque tá aquele ventinho terral lateral ele aí se torna lateral só porque ele faz a curva ali na península uma curviana cabulosa não é aquele mar clássico que a gente gosta de ver no início de manhã né aquele mar lencinho que vem as séries que você fala meu Deus que onda e ali pra dentro do pier por exemplo tá super lisinho aí ainda tá bem protegido e garanto se a gente tiver oportunidade de ver em alguma outra imagem lá pro meio da praia de ficar super turbos vai tá muito mais mexido assim como o mar lá fora né Paulinho dá uma olhada que horizonte torto tenebroso tenebroso aliás o Atlântico ali nessa região é impressionantemente selvagem quando a gente para em Lisboa e vê de onde saiam as caravelas para as exposições você olha pra saída do Tejo do Rio Tejo cara da Torre de Belém ali cara é eu olho e falo eu não vou nem com barco moderno imagina naqueles barrios com vela porque parecia um barris com vela e rodavam o mundo todo né cara com instrumentos que pra época eram complicados e as expedições foram pra toda parte de todo mundo a Torre de Belém em Lisboa tem na calçada era o ponto de partida né era o ponto de partida principal ali de Portugal ela tem um mapa do mundo e marcando em cada pedaço do mapa onde Portugal chegou em que ano é impressionante que legal esses caras foram e vieram né olha a estrutura que foi montada Edinho nessa manhã lá em Supertubos lá no Moli Leste e olha só finalzinho de bateria hein Paulinho vamos ficar de olho vamos ver a Luana ainda tem a chance faltando 20 segundos ela tem que pegar uma onda agora tem que acertar no alvo tem que ser tiro certo ataque cirúrgico vai precisar de 6.67 olha só é a última chance da Luana ela olhou tá muito lá pra perto do Moli quem sobrou com a onda foi a Sophie mais uma vez consegue uma rasgada ataca a junção é aquele combo básico dessa manhã aí no Moli Leste uau e a Luana acabou levando a prioridade pra casa é a onda chega atrasada mas também não era uma das melhores ondas agora sim chegou na parte crítica ali da onda mas final de bateria vai se confirmando a vitória da australiana Sophie McCulloch junto a sua conterrânea Moli e Piccolo nas duas avançando direto pro round 3 a gente lembra que Luana Silva ainda participara da RPSK já assim como Catelyn Simmers e a gente lembra também que esse ano os primeiros colocados no round de No Losers no opening round mudam seu seed dentro ali da chave ou seja vale muito a pena você passar na primeira colocação tá aí então fez esse papel interessante a Sophie McCulloch tá aí os nomes vão se alternando novos nomes vão chegando vão mostrando determinação vão mostrando aí as suas imagens seu surf e nós vamos pro pequeno break comercial já já voltaremos ao vivo com o Mel Rim Cool Pro fiquem ligados voltaremos já já tchau 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 Abertura 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 We are still in a pioneering state of really changing the lens of how we view surfing, e a qualidade e inclusão dentro de nós. Nós vamos continuar com fulle equal prize money. Esse histórico dia em surfar. Man, eu sabia que era a maior vez que eu tenha sido on. Eu estava tão stoked. Ela está com a record de 8-time world campeão. As legendas step away, uma geração de mudança de se changem awaits. Essa é uma época de Pipe. É um momento muito importante para women surfar. Pipeline's for the f***ing girls. É importante que nós somos aqui para a próxima geração, para que nós somos. Tredi Luan, outro backdoor bender. All of us girls, these are the days we dream of. Women have really staked their claim here at Pipeline. They're packing bongs. Pickles up into the lip. Molly Pickle taking it to the house. Go Audible. Estamos de volta ao Mel Rip Curl Pro Portugal. E ao meu lado até para falar sobre esse clipe incrível que a gente acabou de assistir. Ela, Cris Dias. Muito. Não, meu microfone está aberto, meu amor. O microfone é uma briguinha aqui de leve com o microfone, mas é isso. O microfone está aberto para a gente falar porque a gente tem voz, é isso. Estava falando exatamente sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março, né? Dois dias atrás. E que é um dia para a gente lembrar da nossa luta, que continua, né? Porque existem estudos dizendo que para a gente, se a gente seguir nesse ritmo, a gente consegue a equidade daqui a uns 300 anos. Mas é muito importante que a gente continue. Não, é verdade. É um estudo sério. 300 anos. É sério isso. Porque a luta, ela é contínua e ela não é tão rápida assim, né? Óbvio, a gente tem aí as gerações passadas que abriram essa estrada para a gente. A gente segue essa luta e o Dia Internacional da Mulher é importante para a gente relembrar também de todas as nossas conquistas, né Edinho? Sobretudo aqui na WSL, é muito importante o trabalho que a WSL vem fazendo, né? De equidade, a premiação desde 2019 já é a mesma entre homens e mulheres. Os locais de competição, né? Pipelines for the fucking girls, como já diria a nossa querida Caitlin Simmers, né? Porque agora as meninas também alcançaram o direito de competir nos mesmos locais. A gente tem três representantes femininas nas Olimpíadas de Paris, brasileiras. Então assim, a gente está vendo que é isso. Quando a gente tem oportunidade de acesso, oportunidade de poder mostrar o que a gente sabe, o que a gente gosta de fazer, o céu é o limite, né Edinho? Não tem essa de gênero. É, não. E eu acho bacana, não é nem a questão do direito, mas de conquistar através do surf que elas passaram a apresentar ali. E a gente vem comentando, aliás é o comentário geral, né, de todo mundo que acompanha o CT, que as meninas esse ano realmente mudaram o patamar do nível de surf delas. Com certeza. Puxaram o sarrafo lá pra cima. A gente viu na perna havaiana, né, Molly Pico, Caitlin Simmers, notas 10. As meninas realmente deram show ali em picos, tradicionalmente que elas têm mais dificuldade de acesso, né, já é difícil de acessar até pros homens, imagina pras mulheres ali, né. Difícil de treinar, então elas aproveitam no campeonato mesmo pra treinar e se especializar, enfim, ficar o pé aí de vez na Liga Mundial de Surf. A gente tá vendo aí a Caroline Marques, atual campeã mundial da Liga Mundial de Surf nas ondas, Edinho. É uma onda que ela veio lá de fora, nessa bateria entre ela, Gabriela Bryan e a Francisca Valesco, lá de Portugal. Já já a gente vê no replay todo o trabalho da campeã mundial. Tá aí pra você o replay. Caroline Marques mandou uma rasgada, a onda não tinha tanto tamanho, Cris. e ela veio trabalhando pra chegar no inside e aí sim mandar essa manobra mais expressiva. Aliás, uma das grandes armas da Caroline Marques, quando a gente assiste ao replay também da Gabriela Bryan, que não deu tão certo. Vento dando aquela aumentadinha, mas ainda é lateral. Teremos um longo dia de baterias aí no molho leste. Inclusive, a mudança desse pico aí, né, lá da Praia do Medão, continua sendo na Praia do Medão, na verdade, só que agora mais encostadinho ali no deck. No canto direito do molho. No canto direito pra proteger justamente desse vento que você falou, né, Edinho? Isso, esse pedaço fica protegido mais do vento. A própria península, por ser mais próxima à península, por conta dos moles também ajuda, protege bastante, porque olha o vento que tá lá fora. É verdade, o mar tá todo encarneirado lá fora nessa visão geral. A gente consegue ter mais noção de como está este vento aí em relação à condição das ondas. E olha o horizonte. Você vê a ondulação que tá passando lá fora? Grande. E o que deve estar de gelada essa água, hein, Edinho? Olha, se fora tava 13 graus. Ó, e aí temos Francisca Veselco esperando as ondas dela, que é natural de Portugal, de Carcavelos. Carcavelos, ali em Lisboa. Carcavelos, opa. E é convidada aí da etapa, né, Edinho? Exatamente. Tem apresentado, aliás, a equipe, o time português, né, vem progredindo de uma forma bem legal. A gente assiste, inclusive, nas outras categorias, pros Jogos Olímpicos. Eles vêm fazendo um trabalho muito legal. Ó, e vem na remada aí, Gabriela Bryan. Vamos ver se ela entra na onda. Entrou. Manda a paulada ali na junção pra finalizar, consegue segurar o tranco e aí... É, não deu pra fazer muita coisa. É, pois é, mas muitas ondas sendo resolvidas em uma manobra só. Olha como tão terminando bem no raso. Até por aquilo que a gente vem comentando desde as primeiras horas, que a maré tava extremamente baixa. Uma olhada, uma onda curta, foi atacou o lípido, uma onda complicada, que encavala com a espuma da frente, atrapalhando bem o caminho da Gabriela Bryan. Tá rolando um morning sickness, Edinho? Olha, não é nem morning sickness, no caso. É mais uma questão mesmo da maré, que tá muito baixa. E a tendência é esse mar melhorar ou dar uma piorada? Não, eu acho que melhora, porque a maré subindo vai encher mais de água, vai dar mais espaço. Espero que melhore a formação das ondas, se o vento não atrapalhar. Mas aí é mais protegidinho. Tomara que melhore pros nossos atletas, os melhores do mundo, poderem dar seu show aí em toda sua plenitude na praia de Peniche, etapa de Portugal aí da Liga Mundial de Surf. Lembrando que a gente tem os opening rounds aí, seis baterias femininas, com três mulheres cada. Aí na sequência a gente tem o elimination round dos meninos. Exato. E aí na sequência o elimination round das meninas aí, baterias já com o próprio nome diz eliminatórias. E quem tá na onda aí, Caroline Marques novamente. E já se foi. Olha, e me parece aquele momento mais complicado da bateria. Você vê que na bateria anterior a gente assistiu a várias ondas ali pra cima da casa dos seis pontos. E ondas com mais tamanho e mais extensa. Parece que deu aquela mudadinha e começou a quebrar mais no inside, fechando um pouco mais. Daqui eu não consigo ver se elas estão mais próximas ou mais distantes dos moles ali do que as meninas da bateria anterior. Mas que mudou, a situação mudou. E é muito interessante porque essa mudança normalmente se reflete na média das notas nas baterias. Exatamente. Já, Jo, a big win for Sophie McCulloch to start her campaign here in Portugal. A place you had some great memories last year, making it all the way to the quarter-finals. How did you find your rhythm so early in this heat? Um, I think I just simplified it all. Like, I wasn't feeling too well this morning. So, kind of just had to focus on, yeah, just putting a couple turns together. And, yeah, the leash coming off wasn't a part of the plan, but it was kind of a nice reset. And, yeah, I love coming back to Portugal. So, I was excited to get the ball rolling today. And I know you've been through so much in the last year since you were here in Portugal, making it to the quarter-finals. Coming into this season, you have four events that you have the opportunity to bring your best surfing and make the cut. How do you approach each heat, each moment, keeping that bigger picture in mind? Um, yeah, I guess at sunset I kind of probably upped the intensity a little too much. Um, I'm just kind of trying to strip it back for these last three events. Like, I'm not even meant to be here. I'm meant to just be maybe doing a couple QSs for practice. So, I'm just trying to keep everything as light-hearted as possible, which is sometimes a little challenging for me. Um, but yeah, I'm just, yeah, I'm just happy to get a heat win. And I'll just, yeah, I guess try and keep the same sort of momentum, just try and give my best. And, um, yeah, whatever happens, happens. It's a great start for you, Sophie. I know you want to send a special message to some friends back home before we let you go. Yeah, shout out to North Shore Board Riders making the final at the Australian Board Riders battle this morning. That was, um, yeah, that was perfect to get me fired up watching the final. Um, yeah, it's good to see you guys ripping and, yeah, well done to all the other teams. Congratulations. Cheers. And then, a Australian Sophie McCulloch, que venceu a bateria passada, ela que tem 25 anos, né, natural de Sunshine Coast na Austrália. E é o segundo ano dela no CT. Pois é, e agora, justamente essas etapas, ela comentando, né, sobre o fato de tentar se manter ali na Elite, através dessas cinco primeiras etapas que definem o corte do meio do ano, né, e que Sunset foi um tanto quanto intenso, mas ela meio que foi agraciada, né, por estar ali, então tá, tentando capitalizar isso. Olha, Cris, o que eu falava, tá vendo que tem onda mais no outside quebrando mais lá pro lado do pier? Sim, sim. E as atletas mais pra cá, mas são mudanças que com a maré, né, beat break, assim, olha só. Ela, a Francisca Valencia, tentando de tudo, mas a onda chacoalhou, balançou e atrapalhou legal a Francisca. A Francisca, que é a franca atiradora aí dessa bateria, né, Edinho? Exato. A portuguesa aí tá levando a vantagem pelo fato de ser hometown, né, natural aí de Portugal, tem a torcida a favor dela. Mas tá de franca atiradora aí frente a Gabriela Bryan e a Caroline Marques, que é a atual campeã mundial. Pois é. A Francisca, ela foi campeã mundial, falando em campeã mundial, mas ela foi campeã mundial pro júnior, né, em 2022. E tá no Challenger ali atrás de seu lugarzinho ao sol desde 2021. Em 2023, ela terminou na 12ª colocação do Challenger. E você lembrou muito bem, tá todo mundo ligado aí em ter um bom desempenho, em se manter, não ficar muito pra trás, né, Edinho? Até porque tem esse corte no fim do ano. Não, é, o corte é no meio do ano, Cris. E é muito no fim do ano, no meio do ano, é isso que eu quis dizer. No fim do ano. O ato falho, é porque a alma tá voltando pro corpo essa hora, né? Agora, às 6h20 da manhã, o Tico e o Teco começam a... A brigar. A se comunicar, não começam a se comunicar finalmente. Ó, quem tá na onda Gabriela Bryan aí? Não é replay. Não, essa é a onda que ela fez agora, a Gabriela, sua, talvez sua melhor onda. Ela conseguiu ali duas manobras, mas vou te dizer, o mar tá extremamente complicado nesse momento. O mar não está para peixe neste momento. Olha, e engraçado, porque uma mudança bem drástica da bateria anterior pra essa, você vê que ela deu rasgada com a onda encavalando, a onda encavalou novamente, tá um quebra-cogo na areia. Mas ela mandou bem. Ela mandou bem pra condição da onda, mas... Pro quão desafiadora é a onda? É, mas é o tipo de onda ali que as notas não tem como saírem muito altas. Mas, no entanto, de todo jeito, pra Gabriela Bryan, ela tá trocando 067, claro que trocou. É a bateria ainda muito embolada quando a gente já chega a metade dessa bateria aí, que é a terceira do primeiro round. Lembrando que são seis baterias aí femininas nesse opening round. metade das baterias dos meninos, que são doze, né? Tivemos doze, três dias atrás. E aí, na sequência, a gente tem o Elimination Round, que são quatro baterias dos meninos. E, na sequência, o Elimination Round feminino, que são duas baterias pras meninas. E aí, se der tempo, teremos aí o pré-oitavas de final, que é o Round 32 dos meninos. Isso. Que aí pode ser que sejam baterias simultâneas também, né, Edinho? Quando começa homem a homem, a partir do Round 32, a gente pode ter simultâneas, não pode? É, pode, pode sim. Pra dar uma otimizada aí. Isso. Eles vão querer dar uma acelerada? É, mas eu não creio, porque a gente agora, se passarmos desses rounds, aí teríamos mais, pelo menos pela previsão, três dias de boas ondas pela frente e de volta em Super 2. É, dá pra distribuir de uma forma mais tranquila ao longo desses próximos três dias de boa previsão. Exatamente. Eu acho que foi uma ótima opção irmos aí pro Moli Leste, que é o cantinho direito da praia do Medão. Superdômenos ficar lá no meio. A gente consegue ver a cidade mais aproximada? É, ali é justamente a península, que era uma ilha, se tornou uma península, lugar pra lá de legal. Tem cada tasca, cada restaurante. Ah, quer gastronomia portuguesa. Aí essa hora da manhã a gente começa a ficar com aquela fome, aquela vontade de tomar um café da manhã, comer um pastel de Belém, um pastel de nata. E o Edinho falando em comida aqui, gastronomia. Obrigada, Edinho. Tudo bem, depois eu pago um pastel de Belém pra você. Opa, vou cobrar, hein? Olha só, agora essa série entrou com mais tamanho, deu aquela mudada novamente. É aquilo, né? Às vezes entre uma bateria e outra você tem ali uma meia hora em que o mar muda. É a série de séries. Esse maré, a impressão que tá, é que ele tá ficando mais pesado. Tá, a maré vai tá enchendo agora, né? Eu creio que já deve ter começado a encher. E aí a gente vai poder observar uma mudança, espero que interessante. Doze minutos ainda e quarenta e dois de bateria. Caroline Marques continua com a prioridade na segunda colocação, quando a gente vê o replay da onda da Gabriela, Cris. E a gente vai pra um rápido intervalo, voltamos já já, Edinho. Já atrás, eu vou te dar um rápido intervalo. Batteria. Até a próxima. Vão me宮 ea. Só que vem a meia. Esse vídeo tem um pouco o tempo. Pagreende. Prêmio. Pagreende. Tipo. Tchau. Obrigado. É a terceira stop da RISING TIDES para a 2024 World Surf League Championship Tour e estamos aqui em Peniche, Portugal, no evento, no Super Tubo. Eu fui surfeita 40 anos atrás. Quando eu comecei surfeita, há apenas 3 meninas do país. Eu acho que é muito importante ter esse evento, e eu quero agradecer a WSL por trazer isso aqui. É difícil de descrever como menos intimidade é para padrar com a grupo de mulheres ao redor. Se a Kati Simmers está aí com você, dizendo que você tem isso, você tem que ir. Ok, vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! 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 Aqui é Super Tubos, com a Kati Simmersa, o melhor surfista do mundo. Eu acho que é muito divertido com a gente com a nova geração de mulheres e se que elas estão absolutamente rindo. É incrível como sejam women's surfing agora. Ah, eu me senti o movimento. Se você olhar aqui, tem tantas mulheres que estão animadas para surfar e surfar em um nível muito alto. esse ano. Esse ano, em women's surfing, nós temos chegado um novo nível. E é indenável. E aqui, no Super Tubos, é a próxima alteração disso. Porque as garotas que vêm aqui para surfar hoje, elas viram isso na Pipeline e elas reconhecem, oh, esse é um momento, esse é um movimento em women's surfing e eu posso ser uma parte disso. Pride Time! Estamos de volta com imagens aéreas, lindíssimas. Desse dia, levemente nublado e frio, aí em Peniche, Portugal. Praia do Molho Leste, né, Edinho? Ali, Praia do Medão, tudo ali na Praia do Medão, só que o Molho Leste é um pouquinho mais à direita ali, coladinho no deck, pertinho da cidade. Exatamente. O melhor local para a competição hoje. É o final da praia, o canto direito da praia, né, onde construíram os moles, porque tinha península, aí construíram o mole em L, são vários, na verdade, pra que os barcos pudessem entrar com segurança ali no porto, já que é uma área que tem vários armadores, né, os caras têm estaleiros e recebem também todo o peixe ali do Atlântico pra processar naquela fábrica ali atrás. Tá vendo, Edinho, a nossa enciclopédia do surf e de cultura geral. Agora, Edinho, muito legal o Rising Tides que a gente tava vendo. Antes de mais nada, eu queria mandar muitos abraços pra Tereza Abraços ali, sobrenome incrível, que é uma surfista pioneira ali de Portugal. E essa iniciativa da WSL é muito bacana, né, na verdade, de você fomentar o surf na base, né, de... Eu acho que é onde você encontra os verdadeiros tesouros aí do surf, é quando você estimula a base, que é aí que a gente, né, encontra o celeiro dos grandes atletas. É verdade. Enquanto a gente vê essa onda da Francisca Valesco, essa onda, pena que ela não finalizou, porque ela teve uma manobra muito forte ali no caminho, que a finalização ficou mais difícil. Essa é uma outra onda também, ó, do outro ângulo, aliás, não. Ficou bem complicada. Agora, aquilo que você dizia, sabe que, por exemplo, eu assisti no Peru, quando a Sofia Molanovic foi campeã mundial, a mudança que houve. E o número de mulheres, quando a gente vê Caroline Marx essa era ao vivo... Foi direto ali. De cara na onda. Não, turn out de backside, foi de costa. O quão é importante você ter esses exemplos. e aí o Rising Tides coloca as melhores do mundo em contato com todas as meninas locais que vêm de outras cidades próximas. É muito bacana esse trabalho. É totalmente inspirador. Você imagina para uma menina que sonha em ser surfista profissional, de repente, você tá lá aprendendo a surfar, evoluindo no seu surf, e você dá de cara simplesmente com algumas das campeãs mundiais. E é muito legal também essa troca, esse intercâmbio. É muito bacana para as campeãs também verem que o surf tá evoluindo, que existe uma base, que existem muitas meninas com muito potencial de dar continuidade a esse legado que elas estão deixando, de certa forma, esse caminho que elas estão abrindo para as meninas aí. Bacana demais. E uma coisa que eu acho muito peculiar do surf é o fato de que, talvez seja um dos poucos esportes, onde você, seja lá você quem for, é capaz de, digamos, jogar no Maracanã com o Ronaldinho. Olha só! Uou! teve que apertar o botão de check-te, a líder da bateria Gabriela Bryant. Por quê? Porque no mar, você às vezes está lá, vai assistir o evento em Peniche, os caras estão treinando do lado, você cai do lado do John John, surfa com ele, disputa a onda com ele. Uma coisa que você não pode fazer numa quadra da NBA, ou no Maracanã, ou qualquer outro esporte. verdade. Baita privilégio. A proximidade, a proximidade que você tem com seus ídolos, e a oportunidade de fazer o esporte que você faz com eles, é enorme. Uau! Enorme foi essa paulada agora da Caroline Marques, ela que está ali. Os drops estão arrojados hoje, hein? Tem que ser, porque a onda permite uma manobra só, e você tem que fazer na junção, que é um dos pontos mais críticos de uma onda, né? Vindo, normalmente, lá do segundo andar para a base. E eu ia te perguntar, exatamente isso Edinho, com esse mar de hoje, nessas condições, quais são as melhores estratégias para as meninas tirarem o melhor dessas ondas? É isso. Atacar a Olipe, porque não está dando chance para muito mais coisa. A Caroline Marques está precisando de 2.91, e a gente já viu que hoje, ondas como uma manobra só, podem realmente chegar a essa pontuação. no caso dessa dela, ela fez uma ótima curva na base, atacou o Olipe, desceu, caramba, e ela atacou quase que sem espaço ali, foi bem inteligente. Olha do lado dela a junção que deu, você viu que ela deu aquela comemoradinha, eu acho que ela ultrapassa ali os 2.91. Maravilha Edinho. WSL, as melhores surfistas, as melhores ondas? Queremos desejar as boas-vindas à mais nova parceira da WSL em 2024, a Mãe Terra. A marca tem os melhores produtos de alimentação natural e também é super dedicada no desenvolvimento de um planeta mais sustentável, assim como a WSL. Então, aí um grande abraço para todo o time da Mãe Terra, muito obrigada pela confiança. Ai, uma granolinha é tão bem. É verdade, com um açaizinho, hein? Já, já. Olha, o Edinho, eu vou te falar, ele é magrinho de ruim, viu? Porque ele tá sempre pensando aí num petisco, uma comidinha, um docinho, é a nossa formiguinha aqui da transmissão. E olha o vento comendo lá fora, para ela que gosta de uma brisa mais forte. Né, Cris? Já tá olhando ali a pipa. Pois você sabe que você realmente, estamos numa sincronicidade de pensamentos aqui, eu acho que é da transmissão mesmo, porque eu tava pensando justamente nisso, querido Edinho. Será que tá bom pra velejo? Lá atrás, talvez. Bem possível que sim. Você viu a nota da Caroline. Seis pontos, ou seja, passou aquela média. Isso é um bom sinal. Exatamente. Numa manobra única aí, olha só. Sinal, acho que ela tá aproveitando bem. É ela, campeã. Júnior teve que mandar a manobra e o ejecte a Francisca Valesco. A Francisca deu aquela ejetada. E tá aí, Caroline Marques, nesse momento com 10.50, liberando a bateria na sequência, a Gabriela Bryan com 8.83, e a Francisca aí, por enquanto, indo pra repescagem. E a gente tem no detalhe aí a onda da Caroline Marques. Exatamente. Essa é a recapitulação da bateria desde o início. E essa foi o 4.5, com que ela abriu sua bateria, aliás. E aí a resposta da Gabriela Bryan, mandando essa chutada ali de rabeta, atacando a junção, mesmo que atrasada, conseguiu finalizar a onda. O que garantiu pra ela ali, uma boa nota. E essa trauletada de backside, seis pontos pra ela, que é campeã mundial no ano passado. Essa trauletada trouxe aquela felicidade pra ela. Uma boa nota da bateria até aqui, Cris. Percebemos que ela ficou feliz. Conseguiu passar aí da média de 5 ponto alguma coisa. Conseguiu transpor a barreira dos seis pontos na onda. E saltou lá da terceira pra primeira colocação, num momento super importante, porque agora a Francisca Valisco precisa de 2.93. Não é difícil. ou seja, ela ainda ameaça legal a Gabriela Bryan, que no momento a seu favor tem a prioridade, só que cada vez menos tempo, 1 minuto e 25 pro final, Cris. Isso aí. Faltando 1 minuto e 20 pra acabar a bateria, a Francisca Valisco aí é a última da prioridade. Gabriela Bryan segurando a prioridade dela aí, a Gabriela que é local do Havaí. E olha a disputa, né? Porque como a Gabriela tem a prioridade, ela tá ali tentando segurar qualquer reação da Valesco nesse minuto final. Até porque qualquer reação da Valesca, nesse momento, pode virar o jogo pra Valesca. Então, é aquela estratégia da prioridade de uma ficar coladinha na outra, atrapalhando mesmo, fazendo quase um jogo de corpo a corpo ali. É isso. É isso. Porque o que que ela vai fazer? Como a Gabriela tem a prioridade, se a Valesca tentar entrar numa onda, a Gabriela perceber que é uma onda com potencial, vamos combinar que 2.93 não é muito, ela vai ficar com a onda, porque ela tem a prioridade, então ela defende a posição de segunda colocada dela. Olha o que que tá, irmão! Agora a operação carrapato. Agora vai atrás e cola nela. Mas faltando 15 segundos, daqui a pouquinho já dá pra dar aquela relaxada. Apesar que não, dá pra pegar até o último segundo, dá pra pegar a onda, que a onda conta. Exatamente! Só termina quando acaba. Então fique esperta, Gabriela Bryan. Use a sua prioridade a seu favor. E essa remada, olha a Kika entrando na onda, e agora? Não, olha só! Quem acabou pegando uma onda? Foi a Caroline Marx. Exatamente! Ela que não tava naquela briga. E acabou a bateria aí, Edinho. A Veselco foi pra repescagem. Exatamente! Passaram na bateria Gabriela Bryan e Caroline Marx. Essa que foi a terceira bateria do dia. Lembrando que são seis baterias aí pra finalizar os opening rounds femininos. Na sequência a gente tem aí mais uma bateria com Betty Lu, Sakura Johnson, Lake Peterson e Sawyer Lindblad. Isso! Lembrando que na quinta bateria teremos Tatiana Weston-Webb. É isso aí. Lembrando que a nossa Luana Silva já foi pra repescagem. Mas a gente volta já já depois do intervalo com todas essas informações e muito mais. Então, isso é ακόμη. Estão muito divertidos para entrar na cidade. Mensei que você está bem divertidas para entrar no dia, ール e o discussedão para entrar no dia. Woder e sights passar em filho agora. Não Sellez para entrar emás. De登録asa nos espectadores. Lesta França de Buísão, Mara Ferratura. A Per fluência é amoste. E aí 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 E aí